Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje trago-vos mais um tutorial de maquilhagem. Desta vez é uma maquilhagem vampy, com os lábios bem, bem carregados. E... Eu não sei o que é que eu digo. Ok. Vem, vem, vem. Com os lábios bastante escuros, os olhos assim esfumados e umas pestanas bastante grandes. É uma maquilhagem que já está há algum tempo para fazer, porque adoro batons assim escuros e principalmente agora, nesta altura do ano. Acho que fica super bem agora no inverno. Este vídeo vai ser um bocadinho diferente dos outros que tenho feito até agora. Durante a maquilhagem eu não vou falar. Simplesmente vou mostrar os produtos e vou pôr os nomes. Portanto... Peraí, eu ia dizer uma coisa e ao pedaço que eu pensava em dizer e esqueci. Sim. Ah. E decidi fazer o vídeo assim, sem falar durante a maquilhagem que é para ver se consigo poupar um bocadinho de tempo ao vídeo. E... Já chega de blá 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 e vamos lá começar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto